Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Bão! É isso aí, galerinha! Tô aqui com a skin da Bibi, porque como você já viu no título, esse vídeo aqui é pra falar sobre o final da série Perdidos! Uhul! É isso aí! Tá faltando muito mais gente da equipe aqui, mas eu queria aproveitar pra agradecer a todo mundo que ajudou a gravar aí. O episódio vai sair hoje, às duas horas da tarde, lá no canal da Bibi, então fica ligado nesse super final aí, que tá muito, mas muito épico, não tá não, Kibe? É isso aí, olha só, o tempo tá passando e eu vou deixar o like lá no vídeo! Uhul! É isso aí! Queria agradecer também ao Wiki, que tá aqui ajudando a gravar as últimas cenas. E aí, galera, beleza? Uhul! É isso aí, que tá de loop aí. Queria agradecer ao Oreo também aí, que ajudou a gravar as últimas cenas, é nóis! Valeu, irmão! É nóis, galera! Valeu! Então, ó, galera, comenta aí o que você espera desse final, se você tá vendo antes de sair o final, antes de assistir o final, e se você já assistiu, comenta aí o que você achou desse final da série aí. Queria agradecer também a toda a equipe que ajudou a fazer aí, o Oreo que ajudou a fazer as Thumbs também, tem toda a equipe que ajudou a fazer a intro, a galera da gravação, agradecer ao Teus, quem mais que eu vou agradecer? Ao Foxon, agradecer ao Tato, agradecer ao, deixa eu ver, ao Jotinha, agradecer também a toda a equipe da Bibi aí, que tá sempre ajudando, agradecer aí ao Gat, que é o roteirista que criou toda a série, toda a parte de história da série, é o Gat fez aí, a Craft Studio fez sua produção, então, tá aí na descrição o crédito de todo mundo, e esse dinheiro aí, o que é esse dinheiro que vocês estão mandando? É o Oreo que tá drogando aí. Eu sou o Oreo que tá campeão. Ah, é? Ah, tá. Grossob. Um pouco próximo também, irmão. Tô sabendo. Ó, irmão. Enfim, então é isso, valeu, obrigado, assistam lá o episódio final e comentem aí o que vocês acharam. É nóis! Falei tchau! E não se esqueça também de fazer o seguinte, sabe o quê? O quê? Explodir o like! Não! Meu Deus! Tchau! Meu Deus! Falou! Tchau!